A Day Brasil inovou e criou essa loja conceito que é o Shopping do Sine. Tudo para Sine Makers, decoradores vitrinistas, montadores de estande. Aqui você tem todo o material, né Celso? Claro, você encontra aqui toda a linha de substratos, chapas diversas e todo o material necessário para fazer, né? Suas plaques, companhias, etc. Eles aceitam todos os cartões de crédito, inclusive tem essa exclusividade que é o Sine Card. Ele é totalmente gratuito, é só fazer o cadastro, aí compra à vontade e recebe uma fatura mensal. É só fazer o cadastro aqui e receber uma fatura mensal com todas as suas compras. Venha conhecer, eles estão aqui na rua Robert Bosch, 245 na Barra Funda e o telefone 3613-77-07, Shopping do Sine.